Olá, muito bom dia pra você, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Eco News e esses são os destaques de hoje. Uma verdadeira bomba relógio, um novo massacre de presos, desta vez na penitenciária de Alcaçuz, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, agrava a crise nos presídios brasileiros. A imprensa internacional já repercute a situação no Brasil. O jornal The New York Times afirma que decapitações e mutilações são comuns nas prisões violentas e superlotadas no Brasil, onde 40% dos presos ainda não foram sentenciados. A quantidade acima da capacidade é apenas um dos ingredientes do problema. Você acha que a superlotação nos presídios do Brasil tem solução? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag LinkRecoNews ou participe também pelo nosso WhatsApp. Agora vamos a outros destaques do noticiário. Temporal na Grande São Paulo provoca morte, deixa bairros debaixo d'água. O município de Francisco Morato foi um dos mais atingidos. Brasileira de 20 anos é presa nas Filipinas por tráfico de drogas e agora pode ser condenada à morte. Alerta de saúde. Pesquisa mostra que diminuir a quantidade de sal na comida pode evitar um milhão e meio de mortes por ano no mundo. Divida a sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do LinkReco a News. Abrimos esta edição com a informação de que mais um policial militar foi assassinado no Rio de Janeiro, desta vez na Baixada Fluminense. Pois é, ele tentava apartar uma briga quando foi baleado. Outras duas pessoas também foram atingidas por tiros. As bijuterias e sapatos espalhados pelo caminho mostram o desespero das pessoas que tentavam escapar do tiroteio. Nas paredes, marcas para todo lado. A quadra do Fazenda Futebol Clube estava lotada. No chão, milhares de garrafas e latas de cerveja e de energético. O tiroteio aconteceu na parte de cima, onde ficam os camarotes. Três pessoas foram baleadas. Uma mulher foi ferida de raspão no ombro e está fora de perigo. Dois homens morreram. O sargento da polícia militar, Cristiano Macedo, que era lotado no batalhão de Caxias, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A outra vítima ainda não teve a identidade revelada. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada assumiram as investigações. Eles ouvem testemunhas e parentes das vítimas e também procuram por pistas e informações que ajudem a esclarecer o que realmente aconteceu. O PM, Cristiano Macedo, era o chefe de segurança do clube. E mais violência no Rio de Janeiro. A polícia reforçou a segurança nas praias da cidade. Com o forte calor dos últimos dias, aumentaram os casos de arrastões e também de assaltos. Praias lotadas. A sensação térmica chegou aos 43 graus. Muita gente não conseguiu ficar em casa. E a população na orla aumentou e muito. Foi o primeiro fim de semana da Operação Verão. O plano de prevenção contra pequenos delitos e arrastões nas praias. Em Ipanema, um homem foi preso portando drogas. Dois jovens foram detidos pichando as pedras do arpoador. Latas de tinta foram apreendidas. Com mais segurança, foi possível aproveitar melhor o pôr do sol. No fim de semana, dez menores foram apreendidos tentando furtar banhistas aqui no arpoador. Dois no sábado e oito no domingo. Os banhistas não deixam de aproveitar o mar nem mesmo de madrugada. Por isso, os agentes da Guarda Municipal não descansam um só minuto. A segurança é para a gente, para a família, né? Porque os tempos atrás estavam tendo muito assalto e agora melhorou bastante. A Secretaria Municipal de Ordem Pública colocou 220 agentes da Guarda Municipal atuando na orla. A polícia militar, 850 homens. Linhas como a 474, que tem sofrido com assaltos e depredações, receberam uma maior fiscalização. O último ataque foi na quarta-feira da semana passada, em Copacabana. A polícia militar informou que 41 pessoas foram detidas. Somente nos 11 primeiros dias desse ano, 32 veículos já foram depredados. E do Rio de Janeiro, agora a gente segue com informações de São Paulo para falar de clima e tempo. Um temporal provocou uma morte, deixou barcos da capital e cidades da Grande São Paulo debaixo d'água. O município de Francisco Morato foi um dos mais atingidos. A rua em que esse homem se protege, encostado na porta de uma loja, fica em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Com a chuva forte, o centro da cidade ficou assim. A enxurrada arrastou tudo pela frente. Neste outro vídeo, feito com celular, o orelhão aparece ilhado, quase coberto. Pelo menos seis carros foram levados pela correnteza. O ônibus ficou com água pela metade. A estação de trem ficou inundada e alguns passageiros subiram nas estruturas metálicas para fugir da água. A enchente também invadiu uma sorveteria e deixou muito prejuízo. Meu Deus do céu! Agora que a água da chuva baixou, a gente tem uma noção exata da quantidade de lama que ficou aqui no centro de Francisco Morato. De acordo com a Defesa Civil, estavam previstos 30 milímetros de chuva, mas caíram 90 milímetros no espaço de duas horas. E o que sobrou foi muito estrago e lojista que perdeu praticamente tudo. Nesta loja de celulares e aparelhos eletrônicos, a água chegou a 1,70m de altura. Aqui quase tudo foi perdido. Telefones, peças e até móveis foram arrastados pela correnteza. O prejuízo, segundo o dono, é de cerca de 100 mil reais. Não tenho nem palavras, eu não sei ainda o que eu estou sentindo, não caiu a ficha do que aconteceu realmente. As ruas ficaram repletas de lama e entulho. Para andar por aqui, só com bota impermeável. Comerciantes passaram a madrugada retirando a água e barro das lojas e tentando salvar o pouco que restou. Ocupado disso tudo, 50% somos nós moradores que ficamos jogando lixo na rua e 50% da prefeitura que não faz nada também. As agências bancárias também foram atingidas. Nesta, dava para ver que a água chegou a cobrir os caixas eletrônicos. Teve alagamento em mais de seis bairros, nós fomos nos bairros. Já fizemos algumas ações também com o pessoal em área de risco, já colocamos em abrigo. Na zona norte de São Paulo também teve enchente. Os moradores desta casa colocaram os móveis em cima das cadeiras. Na estação do metrô, a água brotava da parede. Em Guarulhos, na região metropolitana, um morador registrou a chuva de raios. Olha, foi exatamente em Guarulhos que foi confirmada uma morte por causa dessa chuva. A vítima é uma mulher que, segundo os bombeiros, estava dentro do carro quando começou a enchente no bairro dos Morros. Ela não conseguiu sair do veículo, que foi arrastado para dentro de um córrego. Houve prejuízos em várias cidades da Grande São Paulo. E agora a gente fala sobre saúde. Mais três pessoas estão internadas em estado grave por suspeita de febre amarela. Isso no interior de Minas Gerais. Mais detalhes agora com a repórter Raquel Rocha na tela. Raquel. Olá, pessoal do Link Record News. Aqui em Belo Horizonte não foi registrado nenhum caso da doença, mas há 21 pessoas internadas que teriam contraído a febre amarela no interior do estado. Elas estão no mesmo hospital onde duas pessoas morreram com suspeita da doença. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que está aplicando inseticida em várias partes da cidade e que os 150 postos do município estão abastecidos com a vacina, que é a principal forma de prevenção. Em todo o estado foram registrados 133 casos suspeitos de febre amarela e 38 mortes estão sendo investigadas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel, com as informações de Minas Gerais. Bom, e diante de tantos casos, a população das grandes cidades também está preocupada com a febre amarela. A busca pela prevenção fica à dúvida. É preciso realmente sair correndo para tomar a vacina? Com 133 casos suspeitos notificados e 38 mortes suspeitas da doença em 24 cidades brasileiras, a população fica assustada e os centros de vacinação assim, lotados. A gente estava preocupado com a zika, com chikungunya até um ano atrás e hoje volta a febre amarela. Guilherme vai para Tocantins e para Minas Gerais, estado com maior incidência da doença nos últimos dias. E preferiu não arriscar. Melhor prevenir do que remediar, né? Prevenção é importante, mas o que muita gente não sabe é que para a febre amarela, a recomendação é só se vacinar se houver realmente necessidade. Como é o caso dos moradores de regiões silvestres e rurais, ou daqueles que vão viajar para locais com incidência da doença. No Brasil, os lugares de risco são as áreas de mata e rios dos estados que ficam nas regiões norte e centro-oeste, parte do nordeste e nas regiões sudeste e sul. A vacina contra a febre amarela é segura, tem 90% de eficácia, mas é feita com o vírus vivo. Por isso, é preciso ficar atento às contraindicações. A vacina não é indicada a pessoas com imunidade baixa por alguma doença ou tratamento, crianças menores de 6 meses, idosos acima de 60 anos e grávidas. Ela é gratuita nos postos de saúde. No ano passado, eles ficaram cheios de brasileiros com medo deste mosquito. O Aedes aegypti, principal transmissor da febre amarela nas cidades. Contaminado, ele também pode passar o vírus para animais, como o macaco. Mas é no homem que os sintomas mais preocupam. O vírus tem uma capacidade importante de lesar o fígado, de causar dano no fígado. E esse dano no fígado, junto com toda a destruição que ele acaba fazendo, e dano no resto do corpo, pode fazer com que se tenha uma doença grave, que pode ser letal em alguns casos. Aqui no Brasil, são recomendadas até duas doses que valem para a vida toda. A primeira, a partir dos 9 meses de idade, e a segunda, depois dos 10 anos da primeira dose. Com as duas doses, a pessoa é considerada 100% imunizada. Fora daqui, em alguns países, também é exigido este cartão, o comprovante internacional de vacinação. Darcy vai passar o carnaval na Costa Rica e correu para o posto. Estou tomando agora, por causa do prazo, que tem que tomar 10 dias antes da viagem, e porque eu vou viajar no carnaval. Mas sem desespero, né? Sem desespero. Nesse momento é melhor ter calma. O surto está localizado numa região de Minas. É uma doença que ocorre já na mata, na zona silvestre. E fazer a vacina conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. Bom, e olha só essa história. Uma disputa por clientes poderia ter provocado a morte de dois... Pode ter provocado a morte de dois feirantes na maior central de abastecimento da América Latina. Isso em São Paulo, né? É, Marcela. Três pessoas foram baleadas e durante o tiroteio, outras três pessoas ficaram feridas e estão internadas em hospitais. Elas devem ser presas assim que receberem alta. No cemitério do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, amigos e parentes se despediram de Ítalo Amorim, de 29 anos. Há cerca de 40 quilômetros dali, acontecia o sepultamento de Wagner Rodrigues, de 40 anos. No último sábado, os dois comerciantes foram mortos a tiros, dentro da CEA GESP, a central de abastecimento de São Paulo. Os irmãos das vítimas também foram baleados e estão no hospital. Essas imagens foram feitas pouco depois do tiroteio. Os corpos das vítimas estavam no pátio da CEA GESP. As pessoas ao redor tentavam entender o que havia acontecido. Alguns parentes dos comerciantes estavam no local. Ítalo e Wagner tinham bancas de pescados, uma do lado da outra, e trabalhavam com as famílias, na mesma feira livre. De acordo com a polícia, as desavenças começaram há algum tempo, por causa da concorrência. Sérgio de Almeida, que trabalhava como funcionário de uma das famílias, foi reconhecido por testemunhas e já está preso aqui na delegacia. O delegado também pediu a prisão preventiva dos irmãos das vítimas fatais que se envolveram na briga. Assim que os três receberem alta, vão ser presos. A polícia ainda não sabe quem foi o autor dos disparos. O exame residográfico, que detecta resíduos de pólvora nas mãos, pode indicar quem atirou. As duas pistolas e o revólver apreendidos também vão passar por perícia. A mulher de Ítalo, que não quer mostrar o rosto, disse que o marido não tinha armas. Estão dizendo que o meu esposo estava armado. Eu afirmo a vocês, ele não tinha arma nenhuma dentro da minha casa. O pai de Wagner, o outro feirante morto, também nega que o filho estivesse armado. Não. Pode entrevistar todo mundo na CAG, sabe quem é o Antônio Barbosa, quem é o auxílio dele, que vocês vão ter boas informações. As investigações devem esclarecer se as famílias marcaram o confronto. Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. E detentos do presídio provisório professor Raimundo Nonato em Natal se rebelaram às 4 horas da manhã de Brasília desta segunda-feira. Segundo o governo do Rio Grande do Norte, a situação foi controlada por volta das 6h30 pelo horário brasileiro de verão. Não houve fugas e não há informações sobre feridos. E de acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania, os presos tentaram derrubar uma parede do presídio Raimundo Nonato, mas a polícia interveio e evitou a fuga. Eles ainda tentaram entrar em uma área de isolamento da unidade, onde ficam os presos ameaçados de morte, mas não conseguiram. O estabelecimento tem 166 vagas projetadas, mas abriga 600 detentos, segundo um relatório de novembro do Conselho Nacional de Justiça. E 26 presos morreram em uma nova rebelião no fim de semana, desta vez na penitenciária de Alcaçuz, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O motim começou na tarde de sábado e só terminou 14 horas depois. Ao todo, 134 presos morreram em rebeliões nos presídios de todo o país. O Instituto Técnico Científico montou uma operação de guerra para identificar os mortos. Foi preciso até uma carreta frigorífica. Legistas do Ceará e da Paraíba foram deslocados para ajudar. Existe uma luta por poder, uma luta pelo domínio de traço de drogas no Brasil. E essa luta, essa briga, já vem em outros estados e aqui não é diferente. Então eles tentam ganhar espaço e o criminoso ganha espaço demonstrando força através da violência. Nove detentos feridos durante a rebelião estão internados em hospitais de Natal e não correm risco de morrer. O governo do estado identificou seis líderes da rebelião e vai pedir a transferência deles para presídios federais. Alguns detentos já foram levados para outras cadeias no Rio Grande do Norte. Já identificamos algumas lideranças. Eles vão responder pelos atos praticados e demais providências que forem necessárias. A rebelião começou com uma briga entre presos de grupos rivais. Homens em um carro teriam se aproximado do presídio e jogado armas por cima do muro. Os próprios detentos desligaram a energia elétrica e com isso os bloqueadores de celulares deixaram de funcionar. Vários vídeos foram gravados. O motim só terminou quando policiais militares do BOP e da tropa de choque invadiram a penitenciária. A segurança foi reforçada também do lado de fora com soldados da Força Nacional, além de um helicóptero. O presídio, que ficou parcialmente destruído, tem capacidade para 620 detentos, mas abriga atualmente cerca de 1.080. Fugas foram registradas em outros estados durante esse fim de semana. No Paraná, presos da penitenciária estadual de Piracuara, região metropolitana de Curitiba, escaparam depois de uma explosão que abriu um buraco em um dos muros da unidade. 28 presos escaparam. Houve troca de tiros e dois detentos foram mortos. Em Minas Gerais, 10 presos fugiram do presídio regional de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, os detentos cerraram as grades das celas e saíram da prisão usando uma corda artesanal. E a imprensa internacional deu destaque a essa rebelião no Rio Grande do Norte. E lembrou que essa é a mais recente de uma série de motins que aconteceram no Brasil desde o começo deste ano. O americano The Washington Post fala que a penitenciária de Alcaçuz é superlotada, como muitas do Brasil, e que abriga mais de mil presos numa estrutura para pouco mais de 600. Já o The New York Times afirma que decapitações e mutilações são comuns nas prisões violentas e superlotadas do Brasil, onde 40% dos presos ainda não foram sentenciados. O jornal espanhol El País destaca que pelo menos 120 pessoas morreram nos presídios superlotados do Brasil em 2017. O site da rede britânica BBC diz que motins acontecem com frequência nas prisões brasileiras, que além de superlotadas, são comandadas por facções criminosas poderosas. E depois da rebelião no presídio de Alcaçuz, o presidente Michel Temer determinou ajuda imediata ao Rio Grande do Norte. Mais informações com a repórter Cristine Otaviano, direto de Brasília. Cristine. Olá pessoal, Link Record News. O presidente Michel Temer usou as redes sociais para informar que acompanhava a rebelião na penitenciária de Alcaçuz e determinou que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, desse todo o auxílio necessário ao governo do Rio Grande do Norte. O Ministério da Justiça já autorizou o uso de parte dos 13 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional para que sejam feitas obras de melhoria na segurança da penitenciária de Alcaçuz. A identificação dos 26 mortos na rebelião deve ser feita ainda hoje através de impressões digital, arcada dentária e exame de DNA. Voltamos à redação da Record News. Obrigada, Cristine, pelas informações. E análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. São mais de 130 mortos, rebeliões em cinco estados e a preocupação é qual será o próximo. Esta realmente é a grande preocupação do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça e de todos nós da população. O Brasil tem quase 600 mil presidiários. Seriam 700 mil? Mas tem muitos que realmente, muitos são centros de detenção provisória, existem cadeiões que não entram em toda esta numeração dos presos. E grande parte deles, inclusive, não está condenada. A situação é, se um país que não cuida da educação, não cuida da saúde, como o Brasil não cuida e não cuidou, vai cuidar dos presos? Vai cuidar do sistema penitenciário? Não. O que é cuidar de um preso? É obrigá-lo a trabalhar numa situação em condições de que o sujeito possa trabalhar, possa cumprir sua pena e de maneira correta, de maneira limpa, para que quando ele sair, ele saia com um trabalho já mais ou menos indicado, com uma profissão pré-estabelecida e pronto. Mas não, o que acontece aqui é que os presos são trancados em verdadeiros depósitos, numa imundície, numa sujeira, sem nenhuma assistência. E aí, se ele entra furtando um simples pneu, quando ele sai, ele sai querendo praticar um dos piores crimes do mundo, porque ele não tem nada a perder. Infelizmente, essa é uma situação. Então, eu confesso particularmente que eu nunca me surpreendo com o que vem acontecendo, porque há alguns anos acompanhando isso, eu sempre pensei comigo. O dia que o preso tiver noção da força que ele tem, nós estaremos perdidos. É o que está acontecendo agora, porque o preso hoje se organizou dentro da cadeia e nós não nos organizamos aqui fora, a sociedade, para poder dar meios para que essa gente possa sair de lá e trabalhar, cuidar da vida, cuidar da família e não voltar a delinquir. Só que a reincidência chega a 85%. É isso mesmo, 85% dos presos do Brasil já foram e voltaram, foram e voltaram várias vezes, sem nenhuma condição. E além disso, mais de 130 morreram. Claro, mas menos um. Mas não é que é menos um. E os que fugiram? E o governo tem que pagar 50 mil reais por preso que morreu. Ah, mas aquele que foi morto pelo preso, a família não recebe nada. Isso é uma outra história que também tem que ser cuidado. Então, olha, tem tanta coisa para se pensar, só que infelizmente aqui no Brasil só vai se pensar depois que as coisas já aconteceram e continuam acontecendo. Bom, e agora a enquete do dia. A quantidade acima da capacidade é apenas um dos ingredientes do problema, como nós vimos aí. E aí perguntamos para você, você acha que a superlotação nos presídios do Brasil tem solução? É difícil, né? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag link Record News para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar uma mensagem com a sua opinião via WhatsApp, é só mandar nesse número que aparece aqui embaixo, 11 95307 851. E a gente espera a sua participação. Enquanto você participa, a gente aproveita para seguir ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci. Fabiana Vantucci, que tem os destaques da região e vai falar, inclusive, sobre uma rebelião que aconteceu também no estado do Paraná. Como é que está, então, a situação? Fabiana, bom dia. É isso mesmo, Lidiane teve rebelião por aqui também. Bom dia para você, bom dia, Marcela, bom dia a todos. Olha, a rebelião aconteceu na madrugada desse domingo, na Penitenciária Estadual de Piracuara 1, que fica na região metropolitana de Curitiba. Esse é um presídio de segurança máxima, onde ficam integrantes de facções criminosas. Houve confronto com a polícia e 28 presos conseguiram fugir. Por volta das três horas da manhã, os presos iniciaram um tumulto para chamar a atenção dos agentes penitenciários. Esta ação teria servido como distração para que eles conseguissem explodir o muro do complexo prisional, por onde 28 detentos fugiram. Dois morreram na tentativa de fuga. Do lado externo da penitenciária, um grupo de aproximadamente 15 homens fortemente armados dava cobertura. Eles entraram em confronto com os policiais. Várias unidades especiais das polícias, civil e militar, foram acionadas para atender a ocorrência. Quatro homens suspeitos de darem cobertura para a fuga dos presos, fizeram uma família refém na cidade de Quatro Barras, mas acabaram se rendendo. Com eles foram apreendidos três fuzis e duas pistolas. E dois presos que fugiram da penitenciária morreram agora pela manhã em confronto com a polícia. As buscas ainda continuam na tentativa de recapturar os outros fugitivos. E olha só, como medida de segurança, as visitas e também entregas de sacolas para os presos estão suspensas por um tempo indeterminado em todo o sistema penitenciário do Paraná. E olha, não foi só lá na penitenciária de Piracuara que teve fuga de presos não, viu? Homens armados invadiram a delegacia de Telemacuborba, na região dos Campos Gerais do Paraná, na madrugada desta segunda-feira e conseguiram libertar nove presos. De acordo com a polícia militar, quatro homens armados renderam os vigilantes, explodiram o portão lateral da delegacia e, na sequência, arrebentaram os cadeados e soltaram os detentos. Até o momento, ninguém foi recapturado. E é claro que a gente segue por aqui acompanhando todos os desdobramentos dessa rebelião e, a qualquer momento, podemos voltar com novidades durante a programação. Lidiane e Marcela, volto com vocês aí no estúdio. Uma boa tarde a todos. A gente se vê. Boa tarde, bom trabalho pra você, Fabiana. A gente se vê amanhã. Boa tarde. Bom, a gente mostra agora um caso, novas imagens mostram o momento em que um bebê recém-nascido é abandonado em uma caixa de papelão próximo a uma lixeira. Eram quase cinco horas da tarde quando o bebê foi deixado em uma caixa de papelão quase em frente a uma fábrica. A mulher que aparece no canto direito do vídeo, vestindo regata branca e bermuda escura, seria a mãe da criança. Esta outra câmera registrou a saída de funcionárias da fábrica, instantes depois do abandono. Uma delas ouviu o choro da criança e mostrou a caixa de papelão para os colegas. Quando eu abri tinha uma criança, um menino. E daí automaticamente eu peguei ele no colo, botei ele perto assim do peito e me emocionei muito. Eu comecei a chorar. Foi uma explosão de sentimentos assim. Em poucos minutos um grupo se formou ao redor do bebê. Uma das mulheres que ajudou no resgate e que tem um filho de seis meses chegou a amamentar o menino. A gente pegou um casaco, a gente embrulhou ele assim naquele casaco, a gente levou pra dentro. Eu abri a blusa, botei ele pra mamar, ele mamou e foi daqui até o hospital mamando. Não largou, sabe? Ele estava com fome mesmo, sabe? Após a chegada da brigada militar, o bebê foi levado para o hospital. Com 3,4 kg, ele recebeu o nome de Davi Arthur. A polícia civil trata o caso como prioridade e espera que as imagens ajudem na identificação da mulher que abandonou a criança. Qualquer informação pode ser repassada por telefone ou através das páginas da Delegacia Distância Velha nas redes sociais. O Conselho Tutelar acompanha o caso do menino que saiu do hospital direto para um abrigo de menores. Ele está muito bem, né? E conversei com a diretora do lar, ele disse que é uma criança que não chora, só mama e dorme. A identificação da mulher que abandonou o Davi Arthur é fundamental para definir o destino da criança. A gente vai ter que fazer, vamos dizer, uma averiguação dessa situação, né? O porquê que essa mãe ou essa pessoa largou esse bebê ali, né? Lembrando que o crime é abandonar o incapaz. Se a pessoa não tem condição de cuidar da criança, basta levá-la até o juizado de menores. Isso não é crime. Coloque-a para a adoção e deixe ela em segurança. Bom, mudando de assunto, está preso o homem que afogou uma criança numa represa do interior de São Paulo. O crime aconteceu quando o menino fazia um piquenique com a família. Cristian tinha seis anos e morreu de um jeito difícil de acreditar. O menino foi pego à força e afogado nesta represa em Vinhedo, no interior paulista, onde fazia um piquenique com a família. O suspeito do crime é o desenhista Tiago Ribeiro, de 36 anos, que foi preso em flagrante. Tiago chegou perto da mãe de Cristian e perguntou se o menino sabia nadar. Ela respondeu que não. Ele, então, pegou o menino dizendo que o ensinaria a nadar e o afogou na represa. A mãe ainda tentou evitar, mas não conseguiu. O corpo do garoto foi resgatado duas horas depois. Tiago chegou a lutar com o pai do menino e só não foi agredido por outras pessoas no local porque a polícia o colocou na viatura. Até agora, ele não deu explicações sobre o crime. Parentes disseram à polícia que o suspeito faz tratamento psiquiátrico. Na cela onde está preso, segundo os policiais, ele só fala frases sem sentido. Tiago já tinha passagens por furto e violência doméstica. No velório, a família de Cristian não quis conversar com os jornalistas. Que barbaridade. Bom, momento de interatividade agora aqui na nossa tela. Ainda sobre a crise penitenciária. Infelizmente, desde o início do ano, a crise penitenciária não saiu dos destaques do nosso noticiário. E por isso, perguntamos para você se você acredita que a superlotação tem solução nos presídios aqui do Brasil. O hashtag link Recoa News para votar pelas redes sociais e compartilhar o que você pensa. Ou faça isso também mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD11 953071851. Já temos participação. Vamos dar uma olhadinha então na tela as participações que chegam agora do Renato, de Valência, Rio de Janeiro. Tem que ampliar os presídios. Só assim vão diminuir a superlotação por um tempo. Tá certo? Obrigada pela sua opinião, Renato. Agora o Cleiton, de São Paulo, capital, compartilha o seguinte. A superlotação dos presídios brasileiros tem solução sim. Mas isto, como qualquer outra questão social, depende primeiro da conscientização dos governantes. Obrigada pela mensagem. Agora a Ana Clévia, de Riachão do Jacuípe, Bahia. Não, enquanto não tiver segurança o suficiente para evitar a entrada de armas nos presídios, vai continuar desse jeito. Opinião então da Ana. Obrigada. Claudemir, de Araraquara, interior de São Paulo. Acredito que tenha jeito sim, com uma política de recuperação dos detentos mais austera e com a construção de novas unidades prisionais. É o que acho, Claudemir. Obrigada pela mensagem. Agora o Ricardo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, esse sistema prisional medieval não recupera ninguém. Trabalho para os presos seria um bom início. É isso aí. Seria um caminho, né, Ricardo? Obrigada pela sua participação. Lá de Campinas, interior de São Paulo, vem a participação do Edson. Não, pois a segurança é frágil e muitos presídios, mas parecem uma colônia de férias, onde quem comanda é o crime organizado. O Estado é omisso e conivente. Registrada a participação do Edson, então, aqui no link Recoa News, faça como eles. Mande o que você pensa sobre o assunto até a segunda edição. Resultado oficial da enquete na tela para você. Enquanto isso, a gente segue contra os destaques. Uma brasileira de 20 anos que morava em Goiânia foi presa nas Filipinas por tráfico de drogas e agora pode ser condenada à morte. Vamos a mais detalhes desse caso com a repórter Revana Oliveira. Revana? Olá, pessoal do Link Record News. A brasileira Yasmin Fernandes Silva pode ser levada à morte porque o presidente das Filipinas, Rodrigo Dutarche, está numa luta contra o narcotráfico e defende a volta da pena de morte no país. A Yasmin foi presa no ano passado num aeroporto de Manila. Ela estava com um travesseiro com seis quilos de cocaína. A família disse que ela morava em São Paulo, mas há um ano resolveu se mudar para Goiânia, onde foi envolvida por criminosos. Começou a ter contato com esses criminosos e logo depois acabou sendo detida nas Filipinas. O Ministério das Relações Internacionais disse que já enviou um advogado para dar assistência a Yasmin. O caso dela é semelhante aos de dois brasileiros que no ano de 2015 foram executados. Logo depois de serem presos por tráfico de drogas. Voltamos aos estúdios da Record News. Tá certo, obrigada, Revana. E pelo menos 37 pessoas morreram na queda de um avião de carga turco. A aeronave caiu no Quirguistão, país que fica na Ásia Central. O Boeing 747 caiu nesta segunda-feira sobre 15 casas em um vilarejo próximo ao aeroporto de Manas, na cidade de Bishkek. O piloto e vários moradores morreram. Segundo o Ministério de Emergências do país, o número de mortos ainda pode aumentar. Segundo a administração do aeroporto, a visibilidade era ruim quando o piloto tentou pousar. O avião ia de Hong Kong para Istambul, com escala prevista em Manas. O motorista de um caminhão derrapou na neve e perdeu o controle da direção em uma estrada no estado americano do Kansas. Um carro dirigido por um policial quase foi atingido, como a gente vê nas imagens. Por sorte, ele conseguiu desviar e evitou o acidente. Segundo autoridades, o motorista do caminhão estava acima da velocidade. Ninguém ficou ferido. A posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser na próxima sexta-feira. E você não pode perder esse grande momento aqui na Record News. Nesta sexta-feira, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse de uma das nações mais poderosas do planeta. A Record News vai fazer uma cobertura especial a partir das duas horas da tarde. Vamos acompanhar cada momento do juramento, discurso de posse e o desfile até a Casa Branca. Nossos repórteres nos Estados Unidos vão trazer informações ao vivo para você. Aqui em São Paulo, nossos apresentadores se juntam a especialistas em política e economia internacional para debater as perspectivas para os Estados Unidos e a relação com o Brasil. Aqui na Record News, você não vai perder nenhum momento. Sexta-feira, às duas horas da tarde, esperamos você. A crise econômica e o ajuste nas contas do governo reduziram o número de concursos federais em 2017. A dica, então, é focar nas provas estaduais e municipais. Algumas vagas oferecem salários de mais de 10 mil reais. A concorrência promete ficar ainda mais apertada, já que o número de vagas para concursos neste ano não deve passar de 83 mil em todo o país. Alguns processos seletivos federais podem permanecer suspensos e os que vão abrir devem oferecer menos postos de trabalho. Eficentemente correto. O foco é o concurso do Tribunal Regional Eleitoral. Mesmo assim, Rodrigo considera prestar também um estadual para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas topa deixar a capital, se é aprovado para uma boa oportunidade longe daqui. Justamente por causa da estabilidade, né? Que hoje em dia é o que todo mundo busca no mercado de trabalho. Concurso público é um projeto de médio a longo prazo, principalmente para cargos federais, com salários mais altos. A preparação pode levar anos e é importante que neste trajeto o candidato invista também em concursos estaduais e municipais. Eles servem de experiência e trampolim para o sonho, que está lá adiante. Mas sem sair da área escolhida. O aluno que está estudando para a Receita Federal, com certeza, ele já tem 60% do conteúdo de um concurso para o físico estadual ou para o físico municipal. O que difere é a legislação específica. É o caso de Roger. Ele pediu demissão e está há um ano e meio estudando para o concurso da Receita Federal. Só que vai prestar também para o auditor fiscal da cidade de São Paulo. Passando no concurso do ISS, eu continuo estudando para o auditor da Receita. E chega lá. E chega lá. É possível, mas só com muita organização na hora de estudar. Pega o edital, relaciona os conteúdos que são comuns aos concursos que são do interesse dele e separa tempo para disciplina comum e peso, levar em consideração a quantidade de questões e peso das disciplinas. Então não adianta só saber o específico. Se você não tiver um mínimo de acerto nos conteúdos básicos também, você pode não colher a sua aprovação. Que tal pagar 300 reais num quilo de café? O valor assusta, não? Mas foi isso que os japoneses pagaram durante um leilão feito pela internet nos grãos mais caros da história do Brasil. A saca de 60 quilos foi vendida por 18 mil reais e veio de uma fazenda do sul de Minas Gerais. 18 mil reais por uma saca de 60 quilos de café. Isso é um fruto de pessoas que já vêm produzindo café na região, já descobriram o potencial da região. A fazenda onde o café mais caro da história do Brasil foi produzido fica aqui, em Santo Antônio do Amparo, no sul de Minas Gerais. O produto foi disputado num leilão pela internet, promovido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais e arrematado por uma empresa japonesa que levou cinco sacas. O café premiado saiu desta lavoura e se chama catucaí amarelo, mas além da qualidade, a produção desta fazenda teve quantidade. Foram 65 sacas de café por hectare, cerca de 20% a mais que na safra anterior. Mas a colheita aqui é seletiva. Só os melhores grãos são retirados dos pés. Para se ter uma ideia da boa produtividade desta fazenda, a média de produção no país é de 25 sacas de café por hectare. E a combinação aqui é de quantidade com qualidade. O café de Santo Antônio do Amparo ficou em primeiro lugar na última edição do principal concurso que avalia os grãos produzidos em todo o país. Recebeu mais de 90 pontos de nota. A gente tem uma expectativa muito grande que nos próximos anos a gente vai continuar participando desses concursos e tendo resultados positivos. A seca que castiga o Distrito Federal a pior dos últimos 30 anos afeta também o abastecimento de água. Pois é, quase 2 milhões de pessoas passam a conviver a partir de hoje com o racionamento. A casa de marionade já está sem água hoje. Ela mora no Riacho Fundo 2, uma das três cidades por onde o racionamento de água começa. Para não passar aperto, encheu baldes e até as pias de casa. Fiz tudo o que eu podia, tudo o que eu tinha eu enchi para precaver, né? Porque é ruim, muito ruim sem água. No salão de beleza da Eunildes, não há caixa d'água. Durante o racionamento, para não perder clientes, ela já avisa. Que elas venham com o cabelo lavado, que é para mim fazer escovinha, senão não vou fazer, porque eu não tenho caixa de água. O racionamento veio depois que o nível do reservatório do Rio Descoberto baixou ainda mais. 18,94% da capacidade total. O corte no abastecimento, que vai atingir 14 cidades, será por rodízio e vai durar 24 horas. O rebaixamento de um reservatório, ele é natural, né? O que é importante é que ele chegue no final da seca, da chuva, com água suficiente para vencer a próxima seca. O abastecimento de água está garantido em postos de saúde e hospitais. O racionamento de água deve atingir 1 milhão e 800 mil pessoas. Isso representa 65% da população do Distrito Federal. A estimativa é de que o rodízio atinja por dia entre 200 e 300 mil pessoas. Só que, por enquanto, ele não deve afetar as áreas consideradas nobres, como as asas Sul e Norte e os lagos Sul e Norte. Esses locais são abastecidos pelo reservatório de Santa Maria, que ainda não está em estado crítico. Mas, se a crise hídrica continuar, essas regiões terão a pressão da água reduzida a partir do dia 30 de janeiro. Bom, e agora a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Bom dia, Rafael. Quer dizer, então, que o Snapchat, a versão Snapchat do Instagram está fazendo muito sucesso? Bom dia, Marcela. Bom dia, Lidy. Bom dia para você que está em casa. O primeiro assunto de hoje é, sim, Marcela, o Snapchat e o Instagram. O Instagram, no ano passado, no meio, você que tem conta, e é bem provável que você que está assistindo a gente tenha uma conta no Instagram. Você lembra que ali em cima dele começou a aparecer aquelas bolinhas em que você fazia as histórias que em 24 horas sumiam. Foi uma tentativa do Instagram de bater o Snapchat. Agora, ele conseguiu anunciar que ele tem o mesmo número de usuários do Snapchat naquela ferramenta todos os dias, ativos diariamente. O Instagram, para vocês entenderem, tem 600 milhões de pessoas no mundo usando. 300 milhões entram todos os dias e 150, ou seja, metade disso, assiste aos Stories todos os dias. Então, se você aí em casa assiste o que rola naquelas bolinhas com a cara de todo mundo que aparece em cima ali no Instagram, você está assistindo ao Stories, que é essa ferramenta que entrou para bater o Snapchat. Ela empatou o Snapchat. Chegou aí em 5, 6 meses, né? E tem mais uma novidade. Entre as histórias, agora você vai ver anúncios. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Vamos rodar, eu vou explicando. O vídeo é o seguinte, ele mostra como seria uma simulação de anúncio entre essas histórias no seu Instagram. Então, aqui você está vendo, por exemplo, esse rapaz, aí você vê ali um outro amigo seu colocando, o café. E o próximo, esse sim é um anúncio. É um anúncio estipulado daquele Airbnb, para quem está em casa e não conhece. É um serviço que deixa você locar ou colocar o seu apartamento à locação na internet. Esse grupo de anunciantes vai ser restrito a 30 no começo. Acho que a General Motors estava, né? Que é a Ford, mais uma outra empresa, incluindo o Airbnb. E eles vão ter a chance de fazer essas histórias patrocinadas no meio dos seus amigos. Então, você vai estar assistindo os seus amigos, aquele jogo de futebol do sobrinho, churrasco do amigo. De repente, vai entrar uma propaganda no meio, tá? E dá para você fechar, se você quiser. Só fechou na segunda, porque ele já tinha assistido uma vez. Essa propaganda entra entre as pessoas, não entre as histórias das pessoas. Se a Lidiane, por exemplo, faz dois vídeos, eu vejo os dois dela e quando eu sair do dela e for para a próxima pessoa, aí vem o outro. Aí aparece. E tem um tempo determinado? Porque esses videozinhos a gente consegue controlar, né? Sim. Às vezes o tempo. E dessas propagandas? O limite do vídeo nessa ferramenta é 10 segundos. Eu acredito que todos os anunciantes vão querer trabalhar no máximo, né? Porque ele vai querer sempre expor ao máximo a marca dele. Então, agora que é um piloto, né? Está começando a entrar, vão observar para ver como funciona, porque já é permitido você anunciar a sua marca no Instagram. Ou mesmo o seu perfil, né? Logo, logo, esse modelo deve entrar também para as pessoas, para você aí de casa. E necessariamente, de uma pessoa para outra, vai entrar uma propaganda, ainda que ela não seja nova? Por exemplo, vou supor, tenho 10 pessoas com vídeos novos ali na minha timeline, não sei como é que fala, né? No Instagram. Mas aí, de uma pessoa para outra com vídeo, necessariamente vai entrar uma propaganda. Sempre? Não. Tanto que na simulação você vê 3 pessoas, aí entra uma propaganda. Então, ela deve entrar um pouco dosada para não ser tão agressiva. Isso não causa rejeição, né? O modelo deles é tentar fazer da melhor forma possível para todo mundo. Agora, Rafa, uma curiosidade, o Snapchat, tinha muita gente que adorava o Snapchat por ser esse formato mais informal. Essas pessoas, elas deixaram de usar o Snapchat ou ainda usam o Snapchat? Marcela, é legal explicar para quem está em casa, lá nos Estados Unidos o Snapchat é muito forte, tá? Então, lá tem muita gente que usa ainda. Aqui no Brasil, ele fica um pouco mais restrito a jovens. Então, você que está assistindo a gente, vamos supor que você tenha 40 anos, dificilmente você tem uma conta no Snapchat, provavelmente, entendeu? Porque ele está um pouco mais restrito para um público jovem. Pelas gracinhas, desenhos, e o Instagram, muita gente já tinha. Então, com esse formato novo, ele meio que abocanhou esse mercado, entendeu? Então, é esse momento que a gente está vivendo, empatou. Vamos ver como vai para frente agora. O que mais, Rafa? Fora isso, tem o Trump. A gente vai falar um pouco do Trump hoje, porque ele tem uma conta de Twitter onde ele fala muita coisa, né? Ele já está conhecido por ficar tweetando as doideiras que ele pensa. Ele tem 20 milhões de seguidores. No entanto, os Estados Unidos, eles têm uma conta oficial para o presidente, que é a POTUS, POTUS, President of the United States, President dos Estados Unidos. A conta do Trump é essa que a gente vai colocar para vocês? Olha, chama a atenção um detalhe. Eu peguei um print porque ele está com 20 milhões de seguidores. Ele fala o que ele tem para dizer ali. Ele direto, tweetando, quase nunca é a equipe dele, ou seja, é um canal direto. E essa não é a do Obama, pessoal. Essa é a POTUS. Ele tem 13 milhões. E existe a FLOTUS, que é First Lady, Primeira Dama dos Estados Unidos. Então, o que aconteceria na lógica? A conta não é do Obama. A conta é do presidente. O Obama saindo, o Trump assume a POTUS e a mulher dele assume essa FLOTUS. Tem mais 6 milhões. Sabe o que ele disse? Vou continuar com a minha mesmo. Ele já tem 20 milhões, né? Independente dos que seguem, ele meio que descartou a conta oficial. Assim, ah, não, acho que eu vou continuar na minha. Ele disse isso em uma entrevista. Mas como é que acontece isso? É a primeira transição, Lidy. Porque antes o Obama, ele estava no segundo mandato. E o Twitter é de 2007, mais ou menos. Sim. 2006, 2007. Então, já era o mandato Obama. Então, você não tinha essa situação ainda. A primeira conta do POTUS foi com o Obama. O Bill Clinton não chegou até POTUS. O Bush não chegou até POTUS, porque não tinha plataforma. Gente, impressionante. A polêmica até na conta, né? No login. Se vai usar o oficial da presidência, não vai. Ele quer usar o dele mesmo. Que aí também, talvez, ele se sinta mais livre com as polêmicas dele. Não sei, né? Mas aí tem uma coisa. O Obama tem a conta dele, certo? Pessoal, Barack Obama. E ele tem a POTUS com ele. E quem estava seguindo essa do presidente não era só jornalistas e pessoas interessadas em encobrir. Tem muito fã dele ali, entendeu? Então, se ele pega essa conta, como ele é o primeiro a pegar depois do Obama, e a segunda pessoa na história ter essa conta, ele talvez pegue uma base de fãs do Obama. Ele poderia ser alvo de críticas. Então, eu acho que ele está pensando muito nisso. Vamos ver como desdobra. Mas já seria uma primeira rejeição a algo oficial, assim. Ele nem assumiu ainda. Então, eu achei muito interessante trazer para vocês, porque é mais uma polêmica do Trump com redes sociais. Vamos ver que sexta-feira aí é sexta que ele assume, né? Sexta-feira. É, a partir das duas da tarde, cobertura completa aqui na Record News. A gente já aproveita para lembrar mais uma vez. Todo mundo super bem informado aqui na nossa programação. Sexta-feira, então, todo mundo de olho que vamos ver como se desdobra isso. Mas eu já estou percebendo e aqui já vem mais polêmica. Vamos ver se o Trump vai usar ou não a conta oficial. Se vão criar uma nova conta para ele, né? Para ele na presidência. É difícil, né? Até porque vão ter que criar todos os seguidores novos. Exato. Vai dar pano para a manga e é uma história que não precisava ter problema, né? Mas, enfim, mais uma daqueles é pronta. Por falar em problemas, não é só polêmica e também coisas suaves, né? Que acontecem nas redes sociais. Infelizmente, eu trago uma história triste para vocês hoje, mas ela serve como um alerta. A gente tem falado muito aqui no link sobre essas transmissões ao vivo na internet e o fato de que elas não têm controle. Então, se você na sua casa abriu uma transmissão, até alguém ver o que você está fazendo ali demora. Então, você pode fazer o que você quiser e as pessoas vão acabar vendo. Uma menina, muito jovem, ela passou por um problema. Ela diz ali num vídeo de 40 minutos que ela fez ao vivo, ela relata um abuso, né? Ela sofreu abuso sexual, ela foi estuprada e ela estava muito triste. E durante esse vídeo de 40 minutos, ela se suicidou. Nossa. Nós jornalistas, a gente tem, né? Pela profissão, não ficaram noticiando o suicídio e tal, mas essa é uma ocasião especial. Porque ela transmitiu esse suicídio dela ao vivo, os amigos viram e esse vídeo viralizou. E demorou cerca de duas semanas para as plataformas conseguirem tirar, principalmente o Facebook. O YouTube foi mais rápido. Mas o Facebook em si sofreu para tirar isso do ar. E a gente estava falando do Instagram. No começo, o Instagram já tem transmissão ao vivo. Então, você pode transmitir também por lá. A grande mania para esse ano de 2017 vai ser a transmissão ao vivo. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, todo mundo faz. Então, tem que ter muito cuidado. Porque o que acontece com uma menina se ela se suicida ao vivo? Todo mundo vê. E foi o que aconteceu. Todo mundo viu. Isso se alastrou. E é uma situação problemática. Como a gente lida com isso? Entendeu? Uma jovem que, infelizmente, perdeu a vida. É vítima aí da sociedade, que acabou acabando com a vida dela. Mas isso foi transmitido. E é um conteúdo muito impróprio. E ninguém pode fazer nada para evitar, né? Isso que é o mais complicado da história. Na hora, talvez não. Mas depois, você tem que ter essa responsabilidade de, logo depois que esse vídeo vai para o ar, ele sair do ar. Não ficar duas semanas. Essa é a grande questão da história que eu trouxe para vocês. Independente da tragédia, essas duas semanas de vídeo no ar não podem ficar. Eles precisam rapidamente evoluir com isso. É. Tragédias que vêm junto com a tecnologia. O bem sempre ali próximo também às coisas não tão boas. E que a gente precisa solucionar, né? Novidades desse mundo moderno que a gente até então não tinha lidado. Tá ótimo, Rafa. Obrigada pelos destaques de hoje. A gente espera você amanhã, novamente, com mais redes sociais. Uma boa tarde para vocês e para todo mundo que assistiu ao quadro. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. E olha só, imagens de uma baleia morta a bordo de um navio criaram uma crise entre o Japão e a Austrália. É, Marcia, ali aumentaram a discussão sobre a caça dessa espécie animal. A reportagem é da nossa correspondente, Cintia Godoy. ...agrada por uma organização internacional de proteção aos animais. No convés do navio pesqueiro japonês, uma baleia da espécie mink, morta. Ela parece ter sido capturada com o uso de um arpão. A embarcação estaria navegando em águas protegidas do território australiano, próximo ao Oceano Antártico. O governo da Austrália disse estar profundamente desapontado com o Japão. No último fim de semana, os primeiros ministros dos dois países se encontraram e teriam discutido uma solução para o problema. A Austrália e outras nações do mundo tentam impedir a caça às baleias. O Japão, por outro lado, diz que a maioria das espécies não é ameaçada e que comer carne de baleia faz parte da cultura milenar do país. Para tentar burlar as proibições internacionais, os japoneses alegam matar os animais com propósitos científicos. Em 2014, a corte internacional proibiu o Japão de caçar no mar da Antártica, mas a restrição se manteve por apenas um ano. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apelores e volta em instantes. A seguir, pesquisa mostra que mais de 80% dos empresários acreditam que a economia vai melhorar sim em 2017. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Meio dia em ponto pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News. Falando de economia, depois de um ano difícil, as micro e pequenas empresas têm uma nova perspectiva. Pelo menos positiva, viu Marcelo? Uma pesquisa mostrou que mais de 80% dos empresários acreditam que a economia vai sim melhorar em 2017. Bolos que enchem os olhos, atendimento diferenciado e uma decoração temática para chamar a atenção de quem passa na frente da cafeteria. Donizete investiu em tudo isso para driblar a crise de 2016. Mesmo assim, foi difícil manter as contas em dia. O produto que eu uso muito, que é a farinha, o açúcar, ele vinha subindo mês a mês. Então isso foi uma coisa que atingiu bastante nós aqui. A cafeteria, que existe há um ano e meio em São Paulo, tem como especialidade bolos caseiros. São vendidos cerca de 80 por dia. O negócio começou com o casal, o Donizete no atendimento e a Adriana aqui na cozinha. Os dois não estavam mais dando conta de tantas encomendas e decidiram contratar quatro funcionários. Apesar de 2016 ter sido um ano difícil para a maioria das empresas, para esse ano as expectativas são ainda melhores. Várias pessoas têm nos procurado para usar a nossa marca, até mesmo partir para uma franquia. Eu tenho o projeto de mais duas lojas em outros bairros e eu acredito que 2017 vai dar uma alavancada. Uma pesquisa mostra que em 2016, 60% das pequenas empresas brasileiras tiveram um desempenho pior do que no ano anterior. 82% dos empreendedores acreditam que a economia do país vai melhorar a partir de 2018. Para eles, este ano já vai ser mais lucrativo. Mas metade dos empresários não pretende fazer investimento nos negócios e sim colocar as contas em dia. Há uma perspectiva de melhora do meio do ano para frente. Portanto, é fundamental ele se manter no jogo para poder aproveitar esta melhoria, embora pequeno, mas é um crescimento, já não é um recuo. E o mercado financeiro projetou que a Selic, a taxa básica de juros da economia, vai encerrar 2017 em 9,75% ao ano. O mercado revisou a previsão para a Selic após o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzir a taxa na última quarta-feira para 13% ao ano. E para falar sobre as expectativas econômicas para 2017, recebemos o planejador financeiro Mauro Calil. Boa tarde, Mauro Calil. Obrigada pela sua participação. O BC tomou uma atitude ousada pensando em BC na semana passada, reduziu em 0,75% a taxa básica de juros da Selic. Os bancos já disseram que vão começar a baixar os juros, isso pode se refletir no cidadão comum de qual forma? Bom, realmente foi ousado pensando em Banco Central, fazia muito tempo que eu não vi uma redução dessa, acho que desde lá da crise de 2008, quando se buscava estimular a economia. Para o cidadão comum, o que isso representa? Isso primeiro tem como um reflexo da redução da inflação. A gente tem que lembrar que a reunião do Copom veio logo após a leitura do IPCA, que mostrou que a inflação voltou para a meta, não para o centro da meta, mas ficou abaixo do teto da meta de 6,5%, foi 6,3% e alguma coisa. Ou seja, isso deu folga para o Banco Central. Outra questão é, ao reduzir bastante essa taxa de juros, 0,75%, o caixa do governo fica aliviado em pagamento de juros. Então, quer dizer, dá uma folga aí para o caixa do governo, isso é bom porque não tem pressão sobre aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, que é sempre o caminho que foi feito no Brasil. Então, esse é o impacto mais imediato. Agora, aquela questão de, ah, os juros no financiamento vão cair, os juros no cartão de crédito vai cair, os juros no seco especial vai cair, não esperem por isso. Isso não. Não, ainda é cedo. Não, isso é muito cedo. O Temer falou, olha, o juros do cartão de crédito, a gente vai fazer um movimento que vai para metade do juros, quer dizer, de 480 para 240, continua altíssimo ainda. Então, não conte com isso, tá? Agora, é um reflexo bom para a economia e para os pequenos empresários aí que precisam girar. Exatamente. Como nós vimos aí, os micro e pequenos empresários têm a esperança de que 2017 vai sim ser um ano favorável, principalmente a partir do meio do ano. Isso para aqueles que conseguiram sobreviver à grande crise enfrentada aí em 2016. E agora, como superar ainda e nadar ali com dificuldade esses próximos meses para, quem sabe, conseguir uma folga, realmente um crescimento? É, quem conseguiu sobreviver? Tem muita gente que voltou para a informalidade, tem muito desempregado que se tornou pequeno empresário informal fazendo bolo em casa. Agora, quem vai crescer ou não vai crescer depende de muitos fatores, né? Então, o primeiro fator é a organização da pessoa e o conhecimento dela sobre o assunto, tá? Então, quer dizer, não adianta nada eu sair fazendo bolo, porque eu nunca fiz um bolo na vida, né? Então, se eu for me tornar um pequeno empresário, eu vou dar aula, porque eu sei dar aula, né? Então, quer dizer, você tem que ir para aquilo que você conhece, né? E quem sobreviveu em 2016, que foi terrível, foi justamente essas pessoas que tinham custos muito enxutos, ou não tinham funcionários, ou tinham pouquíssimos funcionários, tinham um aluguel barato, né? Esses custos fixos, né? De você, ah, um ponto formidável, numa área nobre da cidade, isso aumenta muito o aluguel. Mas não quer dizer que você vai vender uma peça de roupa a mais, um bolo a mais, um chocolate quente a mais, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E para 2017, vale a mesma coisa, tá? Você tem que ter conhecimento do seu negócio, você tem que ter um caixa forte, não depender de bancos, né? Para girar. Eu conheci gente, uma florista, que ela girava o negócio dela no cartão de crédito, no rotativo do cartão. Quer dizer, estava ficando cada vez mais endividada, 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 e ao mesmo tempo, o gerente do banco vendendo títulos de capitalização para ela. Então, quer dizer, quando a gente consertou isso, nossa, ela decolou. Então, aí, além do conhecimento do seu negócio, você tem que ter uma organização financeira, assim, né? Você tem que olhar para as suas finanças, ter um controle absoluto daquilo que você paga, daquilo que você vende, né? Saber quanto que fica. Porque muita gente, né? Eu estava tomando sol na praia esse final de semana, e veio lá o rapaz falar assim, nossa, o quiosque na praia faturou ontem 14 mil reais. Não, isso foi a venda total, né? Agora, tem que repor estoque, tem que pagar o aluguel do quiosque, tem que pagar os funcionários, água, luz, o aluguel da maquininha, etc, etc, etc. Contando que pode ser um negócio sazonal, né? Exatamente, que é o caso da praia. Ele consegue isso durante as férias, mas depois, ao longo do ano, não é tão lucrativo. Não vai ser assim, não vai ser assim. Durante a semana já não é no verão, não é? Agora, Mauro, tivemos aí dois anos de recessão esse ano, a expectativa é de crescimento do PIB, então, é claro que tem um movimento mais otimista ali, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, mas ainda é um momento de muita cautela. É assim, eu não digo para as pessoas não gastarem, mas pensem antes de consumir, pensem antes de investir. Muita gente perdeu o emprego e aí está com o dinheiro na cadeirinha de poupança, rendendo lá seus 8% ao ano. Fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, senão o dinheiro vai acabar. A primeira coisa que deve fazer é mudar da cadeirinha de poupança e ir para uma aplicação financeira mais rentável, porque o dinheiro vai durar mais. A segunda coisa, antes de abrir um negócio, é realmente estudar bastante esse negócio e hoje pela internet você tem muitos cursos, você consegue se informar muito. E repito, não entre em algo que você não conheça. Você falou da aplicação financeira e da poupança, eu acho que gera muita dúvida, as pessoas têm muito medo de colocar o dinheiro em algo que não é a poupança, que é tão popularizada. O que é indicado para as pessoas, ou o banco consegue indicar isso para as pessoas? Como é que é feito isso? Olha, tem dois investimentos que eu posso falar com tranquilidade, que as pessoas saem da poupança e não vão perder dinheiro. O primeiro deles é o Tesouro Direto Selic. Tem vários tipos de Tesouro Direto, tem o Tesouro IPCA, tem o Prefixado, etc. Mas o Tesouro Direto Selic, você não perde dinheiro, você vai ver realmente o seu dinheiro crescer todos os dias. Tem umas taxas, etc. e tal, não é tão simplesinho quanto a poupança, mas tem uma vantagem muito grande em relação à rentabilidade. Vai te render aí uns 30% a mais do que rende a poupança. 25%, 30% a mais. Bom, um outro, se isso for muito complicado, o gerente do banco criar dificuldade, etc. e tal, porque é um produto que não rentabiliza muito o banqueiro, você pode ir para os fundos de investimento de renda fixa. Só que no fundo de investimento de renda fixa, tome cuidado, não entre em fundos com taxas elevadas e no histórico do fundo ou no padrão do fundo, verifique se ele rende pelo menos 90% do CDI. Mesmo que você não entenda o que é o CDI agora, verifique se ele, primeiro, não tem uma taxa de administração maior do que 1% ao ano e, segundo, se o histórico dele rende pelo menos 90% do CDI. Aí você pode colocar o seu dinheiro tranquilo ali. Mauro, com relação ainda à redução da taxa Selic, você disse também que agora os impostos devem sofrer uma redução daqui para frente e a gente pensa principalmente nos tributos que são colocados ali na cesta básica, no combustível e aí no pãozinho, no combustível, na cesta básica, nas compras dos supermercados. Quando é que a dona de casa deve começar a sentir alguma diferença? Olha, eu acho que não vai sentir. Eu acho que a gente vai sentir diferença quando tiver um movimento assim na rua, para a redução dos impostos. A carga tributária no Brasil é em torno de 38%. Isso a grosso modo é o seguinte, para cada 100 reais que você compra em roupa, comida, etc., 38% não são daquele produto, 38% vai para o governo, para sustentar a máquina pública, que nos oferece aí essa segurança, esse sistema de saúde, etc., que a gente tem que pagar de novo para poder ter. Então, na questão dos impostos, isso eu vejo aqui no Brasil como um caso muito sério. A redução de imposto no Brasil, com certeza, aumentaria a disponibilidade de consumo. E isso é muito claro, quer dizer, se você pagasse menos imposto no seu salário, no seu lerite, no seu feijão, no seu arroz, o que você faria com esse dinheirinho? Porque é pouquinho, né? Só que muitos pouquinhos geram muito dinheiro, né? Você consumiria mais, com certeza. Você formaria uma poupança, você entraria num plano de previdência. E isso enriquece, enriqueceria a população como um todo de uma maneira muito rápida. Tá, ótimo. Então, infelizmente, essa queda na Selic não vai ser suficiente para... Não vai ser suficiente para reduzir o imposto. ...empaquetar no dia a dia. Mauro, quem quiser mais dicas? Academiadodinheiro.com.br, é só entrar lá no site da Academia do Dinheiro. E, enfim, mande seu recado, tem até um livro lá para baixar gratuitamente. Estou lá à disposição. Tá ótimo. E na semana que vem a gente espera você com mais dicas. Um grande abraço, até lá. Até lá. Bom, a gente volta agora com mais informações sobre a crise no sistema penitenciário, então, que detentos do presídio provisório, o professor Raimundo Nonato e Natal, se rebelaram nesta madrugada, né, Lidia? É, exatamente. Marcele, a gente segue agora conversando por telefone com o repórter Betânio Bezerra, que tem mais informações. Betânio, boa tarde. Como está a situação nesse momento por aí? Bom, muito boa tarde para todos. Na verdade, aqui, como já falei, a respeito do que aconteceu, o Monti, lá no presídio, na cadeia pública, que fica no bairro da Zona Norte, da nossa capital, onde, por volta das oito e meia da manhã, depois que o Gói saiu, dando informações que estava tudo tranquilo, que nada ali, via normal, tinha acontecido. Não sei, uma quebradeira que eles fizeram, tanto na parte do restaurante, como em Paredes. E agora, eu estou nesse momento, aqui no Instituto Técnico de Centro de Perícia, o ITEP, que fica no bairro da Ribeira, na nossa capital, onde o Instituto, ele promoveceu uma estrutura especial e reforçou toda uma equipe de servidores para receber os corpos e atender aos familiares dos mortos. Isso que aconteceu lá na beneficiária estadual de Alcaçuz, localizada em Mísia Floresta, na Grande Natal. Nesse momento aqui, a imprensa está presente no gabinete do diretor do Instituto Técnico de Perícia, onde ele vai, dentro do instante, dar aqui uma entrevista coletiva à imprensa para informar a respeito de como será todo o atendimento, porque depois da estrutura que foi montada aqui em frente, onde muitas famílias de presos estão nesse momento, inclusive com cadeiras que foram colocadas, 190 cadeiras para os familiares, também tendas que foram colocadas. Também aqui tem o atendimento a todos os familiares, psicólogos, que estão aqui presentes do Instituto Técnico de Perícia. Então, nós estamos, na verdade, aqui aguardando essa entrevista para sabermos exatamente o início de toda essa preparação e como será feito, na verdade, todo esse trabalho para a liberação desses corpos. Sabemos bem que alguns deles, para você ter uma ideia, nem documentação tem, isso vai realmente dificultar em muito o trabalho da perícia para a liberação de corpos aqui no Instituto Técnico de Perícia. Aqueles que forem realmente no momento identificados e logo que tem início toda essa preparação, então esses corpos serão liberados. A informação também é de que de quatro em quatro serão, é... que darão entrada para fazer todo esse trabalho de perícia para em seguida serem liberados para sacudamento. O momento assim é de tranquilidade, tanto na cadeia pública, onde aconteceu esse multinho, mas só que há poucos minutos nós estamos também no bairro de Mãe do Riso, aqui na nossa capital, onde por volta das três horas da madrugada do domingo, homens foram até esse batalhão que funciona lá e atiraram por várias vezes nas paredes do batalhão, como também no portão principal do batalhão. Eu estou aqui, rapidinho, se vocês aí interessam, na verdade, eu estou aqui com o diretor do Instituto Técnico e Centífico de Perícia, o Marcos Brandão, que vai dar início a essa coletiva aqui com a imprensa e onde eu vou já perguntando a ele como, na verdade, Marcos, será todo esse trabalho para identificação de todos esses corpos que encontram-se no caminhão frigorífico e como será, os corpos virão de quatro em quatro aqui para o Instituto? Nós estamos com o processo metodologicamente bem organizado, a gente está com os corpos armazenados em uma carreta, uma carreta que mantém a temperatura própria para a conservação, esses corpos, quando a gente fez a perícia do local lá em Alcaçuz, eles receberam a numeração, então fotografamos, fizemos a localização do GPS lá dentro de Alcaçuz e com a numeração de cada um, exclusiva para cada um. No processo de recolhimento, esses cadáveres foram acondicionados em embalagens, em sacos próprios para cadáveres, nesses sacos foram numerados e foram colocados dentro do caminhão de refrigeração para manter esses corpos refrigerados. Esse caminhão se encontra no Comando Geral da PM e agora vai iniciar o processo de identificação humana, tanto em nome da cláusula como em identificação humana. E a identificação humana, ele é um processo de comparação. A gente obtém as informações do cadáver, dos cadáveres, a gente coleta as informações dos cadáveres, que são em síntese, impressão digital e arcada dentária, né, e depois a gente vai coletar as informações das supostas pessoas que são, vamos dizer, os donos dos cadáveres. Então, a partir dessas duas coletas, a gente faz os exames de comparação, né, e se der positivo, aí a gente vai liberar os cadáveres para as famílias. Quanto é que vi? Quanto é que vi? Nesse momento. Nós temos cinco necropatossopistas, que está em identificação através da impressão digital. Nós temos três odontologistas para caso haja necessidade da comparação pela arcada dentária, né, e o exame de DNA, a gente já tem uma estrutura montada, porque a gente não faz aqui no estado, mas a gente coleta e manda para os outros estados. E tem estados parceiros como a Bahia, tem a Paraíba também, próximo, o Ceará também é o estado parceiro, então a gente tem Pernambuco também, que tem lá uma bolsa de DNA, então a gente está já com, vamos dizer, as disciplinas, disciplinas estruturadas para realizar o exame de identificação humana com bastante eficácia e precisão. Bom, exatamente isso aí, essa informação aqui do diretor, então esse trabalho deve ter início ainda na manhã de hoje aqui em Natal, quando já está aqui, na verdade, todo o preparativo já está aqui, quase que tudo pronto para se dar início a todo esse trabalho. Está ótimo, Betânia, muito obrigada pelas informações do nosso repórter que acompanha a situação em Natal, Betânio Bezerra, que a qualquer momento pode voltar com novas atualizações. Obrigada, bom trabalho. Obrigado. A gente aproveita, então, ainda nesse assunto da crise penitenciária, agora em Manaus, dois presídios, um foi alvo de massacre, 26 presos morreram, agora teve essa rebelião que já foi controlada num outro presídio da região, a gente perguntou para você sobre isso, exatamente sobre esse tema, então, que aflinge a todos, desde o começo deste ano, a respeito, se você acha que a superlotação nos presídios tem solução no Brasil. Para votar, para participar, é só usar a hashtag Lencore News para votar na nossa enquete, se você quiser mandar uma mensagem com a sua opinião, é só mandar o número que aparece aqui embaixo, 11953071851 e já tem participação chegando nesse tema, né, Ligiane? Exatamente, Marcela, vamos para a tela, agora a opinião que chega do Vital, lá de Amapá. Acredito que temos que praticar uma política mais austera, colocar esses detentos para trabalhar internamente, para pagar a própria estadia enquanto encarcerado. Observação colocada, então, do Vital, obrigada pela mensagem. Agora, Letícia, de Suzano, São Paulo, para reduzir a população carcerária, a solução é apenas de morte para crimes de estupros, pedofilia e assassinato, é o que pensa Letícia. Obrigada. Tem agora a mensagem do Gésio, de São Paulo, capital. Tem que colocar essa população ociosa para trabalhar em prol da sociedade, é a solução apontada pelo Gésio. Obrigada. Agora, a opinião que chega da Sandra, de Belo Horizonte, Minas. Deveriam investigar porque tem tanta gente presa, algo não está normal. Pois é, Sandra, 40% dos presos são provisórios no Brasil, portanto, ainda não tiveram a sentença, o julgamento final decretado. Então, essa é uma situação que realmente acaba superlotando ainda mais os presídios. Obrigada pela sua participação. Tem agora o Frederico, de Santo André, São Paulo, que escreveu o seguinte, Solução A, desde que construam presídios multifuncionais onde os presos aprendam cursos profissionalizantes e tenham apoio de empresários para conseguir trabalho ao cumprir sua pena. E sim, seria a ressocialização, né, integral das pessoas. Obrigada, Frederico, pela mensagem. Agora, um trabalho preventivo, né, Valmir? Faça como o Valmir, mande a sua opinião, vote na nossa enquete que daqui a pouquinho tem mais participação aqui no Link Record News. Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir, polícia procura o piloto de um monomotor que caiu com mais de 380 quilos de cocaína em uma fazenda no interior do Pará, do Paraná. Esse e outros destaques a gente mostra já já. Meio-dia, 25 minutos, no horário de Brasília, Link Record News de volta. De volta e a gente aproveita para seguir ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, falar com a Sônia Souza e saber dos destaques de hoje do Record News paulista. Tudo bom, Sônia? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lidiane, boa tarde, Marcela, boa tarde a todos que acompanham o Link. E olha só, no Record News paulista de hoje nós vamos falar de crise, viu? Por causa de problemas financeiros, o Carnaval de Tupã, uma cidade aqui do interior de São Paulo, o Carnaval foi cancelado. E é uma festa bastante tradicional, viu, gente? Movimenta a cidade, mas sem dinheiro em caixa, com uma dívida de mais de 9 milhões de reais, a Prefeitura decidiu não fazer a festa tão popular e acabar poupando dinheiro. Mas conta com o apoio da população pelo que a gente vai ver aí no Record News paulista. E nós vamos mostrar também uma preocupação ambiental de moradores de São José do Rio Preto. Eles usam o tempo livre para deixar a cidade mais bonita e arborizada. As pessoas adotam áreas públicas para cultivar várias espécies de árvores frutíferas. E a ideia é muito boa, vale a pena conferir. Esses são alguns dos destaques do Record News paulista de hoje, que começam daqui a pouco a 1h da tarde. e eu espero todos vocês. Lidiane e Marcela. Pode deixar, a gente vai ficar aqui de olho, viu? Obrigada, Sônia. Bom trabalho para você até amanhã. Até já, Sônia. Bom, a polícia procura o piloto de um monomotor que caiu com mais de 380 quilos de cocaína em uma fazenda no interior do Paraná. Quando a polícia chegou, não havia ninguém no local do acidente. O monomotor estava carregado com 384 quilos de pasta base de cocaína. A maior parte da droga estava no tanque de combustíveis e só foi descoberta depois que o avião foi içado. Segundo a polícia, a carga encontrada vale cerca de 9 milhões de reais. Depois do trabalho da perícia, a aeronave foi levada para a delegacia. Alguns equipamentos do monomotor ainda vão ser periciados pela Polícia Federal. E um homossexual foi assaltado e quando correu para pedir ajuda foi agredido por um morador que em vez de socorrer a vítima do roubo deu socos e disse que não gosta de gays. Rodrigo ainda tem as marcas da agressão que sofreu quando saía do trabalho nessa boate na região central de São Paulo. Eu só lembro de umas vozes do Kaique me chamando pedindo para parar e de umas vozes falando do tipo que gay tinha que morrer gay não tinha que ficar no mundo. O jovem de 18 anos foi agredido principalmente na cabeça. Foram vários golpes contra a vítima que teriam sido desferidos por esse homem de barba que corre atrás de Rodrigo. Essas imagens são das câmeras de segurança de uma casa da rua. Rodrigo deixou a boate na madrugada por volta das 5 da manhã. Logo na saída dois jovens roubaram o celular dele. Ele perseguiu esses rapazes até esse ponto aqui onde eles começaram a discutir. O barulho chamou a atenção da vizinhança e alguns moradores saíram de casa. Nesse momento os autores do roubo do celular fugiram e Rodrigo inexplicávelmente passou a ser agredido por esses moradores. Ele foi deixado caído nesse ponto desacordado e só não foi agredido ainda mais porque um estudante que passava por aqui disse que ia chamar a polícia. No carro era ele uma mulher e um outro rapaz que a gente não sabe se era da família também mas ele só parou porque chamaram ele porque ele viu que o Rodrigo já estava desacordado no chão. Rodrigo foi socorrido por um amigo a Santa Casa no centro de São Paulo. Só pode ser homofóbico ele desce do carro e bate nos outros de graça não sabe o que está acontecendo então é muito complicado e na hora que eu estava vendo as imagens foi muito chocante é uma revolta. Você acha que se naquele momento o Kaique não tivesse chego você já estava desacordado ali a coisa podia ter sido muito mais séria? Sim, alguma coisa de pior poderia ter acontecido com certeza. É exagero dizer que teu amigo pode ter salvo a tua vida? Não, não é exagero porque realmente ele salvou a minha vida. O Rodrigo a mãe e o Kaique a testemunha de toda essa agressão estão chegando agora nessa delegacia no centro de São Paulo é aqui que todo esse crime vai ser investigado e a família já sabe o que espera de tudo isso. Ele fugiu com certeza porque ele não está em casa então não vai ter como ser flagrante porque ele vai fugir das 24 horas mas eu espero que a polícia vá atrás dele e prenda tome alguma medida faça alguma coisa para o meu filho não ficar impune. É isso que você está esperando também né Rodrigo? Eu espero que a justiça seja feita. A Polícia Rodoviária Federal já identificou um homem que se passava por um agente da corporação. Veja o que ele fez em uma rua do Rio durante um churrasco. O homem que se passava por agente da Polícia Rodoviária Federal aparece armado neste vídeo que circula nas redes sociais. Sai de pé de merra. Ei! Veja mais uma vez ele dispara a arma duas vezes e ainda diz com palavrão que nem se importa com o que fez em meio a um churrasco regado a cerveja. Sai de pé de merra. Ei! Ei! Agora... Ah! O rapaz também aparece nesta foto com um suposto uniforme da corporação. Em nota a Polícia Rodoviária Federal disse que o suspeito já foi identificado e confirmado que não se trata de um agente. No entanto ele teria relação de parentesco com um servidor da BRF que já se colocou à disposição da corrigedoria para prestar esclarecimentos. Ainda segundo a PRF como o acusado não é servidor não cabe mais à Polícia Rodoviária apurar os disparos somente o uso indevido de peças do uniforme. O nome do suspeito não foi divulgado. Sai de pé de merra. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir o zoológico de São Paulo está em festa nasceu o primeiro flamingo chileno em cativeiro por lá. A gente mostra já já. Pedia 34 minutos no horário de Brasília Link Record News de volta. De volta com a informação de que o menor foguete do mundo foi lançado pelo Japão mas a missão falhou poucas horas depois. O mini foguete caiu no mar segundo a agência de exploração espacial japonesa. Ele estava indo colocar satélites em órbita mas fracassou. O lançamento do foguete de 52 centímetros de diâmetro e menos de 10 metros de altura custou aproximadamente 16 milhões de reais. E a conferência da Paz sobre o Oriente Médio reuniu 75 potências em Paris mas Israel não participou da conferência que qualificou como farsa. Segundo o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu a conferência organizada pelos palestinos serviu para adotar ainda mais posições anti-Israel e empurrar a paz para mais longe. Mais de mil pessoas se reuniram em frente à embaixada israelense em Paris para protestar afirmando que o encontro tinha como objetivo ferir a posição do país. Netanyahu acrescentou ainda que o conflito só será resolvido por meio de negociações diretas entre a Palestina e Israel e disse estar pronto para se reunir com o presidente palestino Mahmoud Abbas a palestina se recusa em reconhecer Israel como estado-nação do povo judeu. E o zoológico de São Paulo está em festa isso porque nasceu o primeiro flamingo chileno em cativeiro por lá Marcela. Pois é o bichinho está sendo tratado como um rei você vai conhecer ele e outros filhotes de aves que devem ser apresentados ao público nos próximos dias. Ele é um pouco desajeitado ainda está aprendendo a se equilibrar usar as asas e emitir sons parece um daqueles bichinhos de pelúcia cheio de penugem cinza o Frederico é filhote de um flamingo chileno nasceu há pouco mais de um mês no zoológico de São Paulo motivo de alegria entre os biólogos que há mais de 40 anos tentam uma reprodução em cativeiro dessa espécie. A gente teve que ter um tempo de entender onde esses flamingos gostam onde eles gostavam de nidificar onde eles passavam a maior parte do tempo quais eram as preferências então foi um trabalho de alguns anos. O resultado deu certo está aí no seu colo. Sim, tem o Frederico e tem alguns outros ovos também. Frederico passa parte do dia no cantinho dele confortável numa espécie de berço mas também adora a hora de passear com a bióloga. Ele vai longe só seguindo a Regiane. O Frederico tem só um mês de vida e essa voltinha que ele dá aqui do lado de fora faz parte do treinamento dele para ele fortalecer as pernas aprender a caminhar bem isso é diário. Isso, é bom para o desenvolvimento dele, né? Por ser uma ave pernalta eles tendem a crescer muito rápido então se ele não fizer os exercícios adequados pode ser que dê problema nas pernas e é bom porque ele socializa também, né? Os flamingos nascem com pernujem branca depois eles ficam completamente cinzas e só na fase adulta é que ganham aquela cor vermelha tão característica da espécie e até lá o Frederico vai ter que se alimentar muito para crescer A papa é uma mistura de ração, vitaminas ovos e frutos do mar Pessoal, nessa sala aqui a gente tem o que pode ser os irmãos do Frederico são três ovos aqui na chocadeira é uma esperança aí de que outros possam nascer o Frederico foi da mesma forma os ovos ficam aqui durante quanto tempo? Em torno de 30 dias 28 até uns 30 31 dias E é sempre uma expectativa monitorando vendo como é como é que ele está se desenvolvendo Todos os dias tem a pesagem do ovo dia sim, dia não mais ou menos nós olhamos no ovoscópio para ver como é que ele está por dentro e controlando sempre temperatura, umidade fazendo possíveis ajustes aí necessários Agora, desse lado aqui gente, olha que legal esses daqui são os filhotes da Arara da Bolívia são bem pequenos ainda eles têm que ficar nessa caixinha aqui por conta de calor já que eles estão longe da mãe Elas são irmãs que estão com pouco mais de um mês de vida E esses dois tem nomes? Ainda não porque assim nós não sabemos o sexo deles ainda no caso de Arara as papagaias né psittacídeos de modo geral não tem diferença assim, você olha você não consegue identificar quem é o macho quem é a fêmea então vai ter que fazer um exame de DNA para ter essa certeza e só é possível fazer quando tiverem as penas Esta é uma espécie em extinção Uma população pequena em vida livre menos de mil indivíduos ameaças assim do tipo perda de hábitat o pessoal pegando para ter como pet como tráfico no tráfico de animais E a sair toda agitada é a Lila uma filhote de Grou coroado cinza uma espécie africana que também está ameaçada de extinção São animais muito inteligentes assim, espertos eles aprendem coisas muito rápido então a Lila por exemplo ela está sendo treinada para responder assim, alguns alguns comandos de condicionamento mesmo para ficar mais fácil o manejo a pesagem por exemplo é uma delas que é muito difícil você ficar pegando um Grou toda hora se precisar levar o veterinário ou mesmo pesá-lo Lila pode chegar a um metro de comprimento com dois metros de envergadura das asas esse baixinho que não para nem um segundo é o filhote de um pavão azul é uma fêmea nasceu no mês passado mas ainda não tem nome a espécie é nacional da Índia mas essa daqui é bem brasileira e paulistana enquanto uns correm de um lado do outro tem filhote se refrescando na água é o cirrus um cisne preto que está dando os primeiros mergulhos nessa primeira fase da vida todos os filhotes ficam separados das mães tem contato apenas com os biólogos ainda vai demorar um pouco para que o público possa conhecer essa turma até lá eles precisam crescer e se fortalecer para virar a nova geração de pássaros do zoológico de São Paulo que fofos vida longa vida longa o link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes a seguir alerta de saúde pesquisa mostra que diminuir a quantidade de sal na comida pode evitar um milhão e meio de mortes por ano no mundo a gente mostra já já meio-dia 44 minutos pelo horário brasileiro de verão estamos de volta com o link Record News com mais um caso de roubo duas bolsas de grife são roubadas de uma loja no Rio de Janeiro e a suspeita Marcela de cometer o crime é uma advogada repare nesta imagem parece apenas uma cena comum de uma cliente que escolhe roupas em uma loja feminina mas o que era para ser mais um dia de vendas se transformou em crime é o que diz a polícia que investiga o furto de duas bolsas de grife do estabelecimento localizado em Ipanema as câmeras de segurança registraram o momento em que a suspeita pega uma pequena bolsa preta e coloca em uma sacola o outro furto aconteceu um dia antes dessa vez a mulher usa um boné tudo é muito rápido ela se aproxima e pega a outra bolsa o caso foi registrado na delegacia do Leblon segundo a polícia o prejuízo foi de mil e duzentos reais Silvia Odete Morani é advogada e faz curso de magistratura em uma conceituada instituição segundo a polícia Silvia tem uma boa condição financeira e uma pesquisa mostra que diminuir a quantidade de sal na comida pode evitar um milhão e meio de mortes por ano no mundo é que o sódio está 100% associado às doenças do coração a gente então foi atrás de opções mais saudáveis para ajudar no preparo desses alimentos dá só uma olhada para muito cozinheiro é a pitada a mais que dá sabor ao prato mas para quem cuida da saúde a história é outra ele piora as doenças cardio circulatórias as mais incidentes o infarto do miocárdio o infarto do coração e o derrame cerebral o acidente vascular cerebral um estudo britânico mostrou que ao menos um milhão e meio de mortes poderiam ser evitadas no mundo todos os anos basta a redução de 10% no consumo de sal muitos alimentos principalmente industrializados e embutidos possuem uma quantidade excessiva de sódio na composição além disso tem o toque pessoal de cada um tudo saladas comida tudo feijão arroz tudo eu uso sal para tudo a recomendação da organização mundial da saúde é no máximo 2 gramas por dia o que corresponde a mais ou menos uma colher de chá no mercado há alternativas ao sal refinado consideradas mais saudáveis o sal negro de origem vulcânica o gersal pouco conhecido que é misturado com gergelim sal marinho que não é refinado e o mais procurado o sal do himalaia por ele não ser refinado por ele conter também mais de 80 minerais a paula só leva para casa o sal cor de rosa vale a pena eu estou percebendo questão de saúde pressão tudo isso está melhorando sal com potássio sal fit sal light seja qual for o nome comercial não passa de sal refinado com reduzido teor de sódio segundo este fabricante aqui 50% a menos bastante coisa é recomendado sim mas exige muita atenção na hora do consumo é que o alimento não fica com aquele sabor marcante tão salgado e muita gente com isso acaba excedendo na dose o consumo dele tem que ser também moderado não é porque ele é um sal que contém mais nutrientes que ele não contém sódio ele contém pode ser uma quantidade um pouquinho menor que o sal refinado porém também contém a recomendação médica é ficar atento as escolhas feitas no supermercado embasado nos estudos a gente orienta uma dieta saudável essa dieta saudável ela consiste na ingesta de verduras legumes muitas frutas e usar o tempero em casa a Débora mudou os hábitos desde que nasceram as filhas mais novas trocou o sal refinado pelo cor de rosa no preparo dos alimentos e partiu para uma receita caseira mistura orégano alecrim e manjericão desidratados com sal grosso o sal de ervas eu uso mais para salada e para fazer arroz eu acho que fica mais saboroso a dona de casa diz que gasta mais na hora das compras mas acredita que mudou a saúde da família a gente faz exame esse anual aqui o pessoal todo e a saúde assim é 100% nunca tem nada que desabone na saúde não acho que colabora é isso aí todo mundo moderando nas pitadas o link record news faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes a seguir depois de fazer um golaço o jogador aproveita para fazer uma declaração de amor é um pedido inusitado a namorada a gente mostra em instantes o dia 53 minutos no horário de Brasília link recorde-nos de volta agora com as notícias do esporte é o Flamengo atual campeão da Copa São Paulo ganhou mais uma está nas quartas de final da competição um dos gols a vitória do Flamengo foi marcado por um garoto de 16 anos que tem aparecido nas manchetes da Europa é Vinícius Júnior vive um grande momento e já enfrenta as comparações inevitáveis inclusive com o Neymar a surpresa da competição continua sendo a Chapecoense depois de despachar o favoritíssimo São Paulo e o Capivariano dessa vez eliminou o Ituano com gol de Vini a Chape enfrenta agora o Paulista de Jundiaí que passou pelo Criciúma por 2 a 1 pelo mesmo placar o Botafogo despachou o Mirassol os cariocas tem pela frente o Batatais que venceu a Ponte Preta nos pênaltis Denner foi o herói da classificação dos Juventus em cima do Havaí os Paulistas aguardam o vencedor do duelo de hoje à tarde entre Juventude e Bragantino o jogo mais aguardado das oitavas de final foi em Osasco o Flamengo atual campeão da Copinha eliminou o Cruzeiro o volante Jean Lucas abriu o placar para a equipe rubro-negra Tonhão de cabeça deixou tudo igual e nos acréscimos brilhou a estrela do caçulinha da equipe rubro-negra Vinícius Júnior de apenas 16 anos marcou de peito e mostrou porque está na mira do Barcelona e é chamado pela imprensa espanhola de um novo Neymar eu estou bastante tranquilo com tudo só quero curtir o momento que momento né está aproveitando mesmo é tudo tudo dando certo graças a Deus o Flamengo agora vai ter que esperar para descobrir quem vai encarar nas quartas de final pode ser o Inter de Porto Alegre ou Corinthians o maior vencedor da Copinha com nove títulos os clubes se enfrentam na noite dessa segunda-feira em Barueri um mês após deixar a Fórmula 1 o brasileiro Felipe Massa foi anunciado pela Williams como piloto para a temporada de 2017 Massa usou as mídias sociais para comentar o retorno ele escreveu obrigado a todos pelo carinho e apoio e a Williams pela confiança estão de volta o anúncio do time inglês para o contrato de um ano aconteceu antes da confirmação de que Valtteri Bottas vai para a Mercedes para o lugar de Nico Rosberg e depois de fazer um golaço de bicicleta um jogador de um time da Oceania aproveitou para fazer uma declaração de amor e também um pedido inusitado a namorada que assistia ao jogo Aston Surber que disputa a Liga de Guan uma pequena ilha da Oceania marcou esse golaço de bicicleta e aí na comemoração correu para a lateral do campo tirou a camisa e exibiu um pedido de casamento que bonitinho alheio ao romantismo do atleta o juiz seguiu a regra e deu cartão amarelo já que é proibido tirar a camisa a namorada do atleta aceitou claro o pedido e disse que vai assistir os jogos do atleta até o fim da vida que bacana e com esse pedido assim não dá nem para negar né só o juiz que quis cortar um pouco do prazer da situação mas enfim cumpriu a sua função mas valeu o cartão amarelo com certeza ele nem se importou e a namorada amou com certeza legal bom estudantes da Bahia criaram um carro elétrico o motorista pode controlar o veículo pelo celular olha só a ideia é que o carro seja de uso compartilhado e o melhor sem poluir o meio ambiente esta turma de baianos criou o VEC veículo elétrico compartilhado charmoso o veículo foi inspirado nos carros antigos a gente usou só o design antigo o resto todo dele a gente aplicou tecnologia pura tecnologia desde o processo de planejamento design e fabricação o veículo pode custar até 7 mil reais ele não precisa de combustível os dois motores e a parte elétrica dependem apenas de 3 baterias iguais a esta elas podem ser carregadas também por meio da energia solar é muito fácil dirigir o carro basta acionar essa alavanca aqui a velocidade pode chegar até 60 km por hora mas se o motorista quiser também ajudar a própria saúde ele pode pedalar com a ajuda de um aplicativo o motorista pode movimentar o carro o desafio é ter o controle da direção pelo celular com tantas qualidades só falta agora o veículo elétrico compartilhado chegar às ruas a gente percebe que a maioria dos carros dirigidos em uma grande cidade são dirigidos por uma pessoa só causam um grande número de carros na rua causando um grande problema de mobilidade urbana então esse carro vem para solucionar esse problema são carros de menor porte menor tamanho que vai criar mais espaço nas ruas e não vai poluir a cidade agora olha só já viu um outdoor se incomodar com a fumaça dos cigarros é acha que isso não existe pois tem um que até tosse quando tem alguém fumando por perto um outdoor de publicidade animada com cabeça e ombros de homem tosse sempre que fumantes passam pelo local isso é possível graças a detectores de fumo instalados no equipamento o painel digital foi montado em uma praça de Estocolmo na Suécia onde as pessoas normalmente se reúnem para fumar a campanha contra o tabagismo foi lançada por uma farmacêutica sueca um anúncio um homem diz aos espectadores que a missão dele é ajudar a ter uma vida mais longa e saudável é difícil saber se a campanha vai funcionar realmente mas pelo menos chamou a atenção dos fumantes bom pelo menos serve ali para a pessoa pensar estou fumando é ruim para a minha saúde mas eles estavam até rindo da situação e pensar um pouquinho se incomodou até a tecnologia imagina então na vida real quem fuma às vezes não tem realmente essa consciência de que incomoda e muito sim aquela fumaça as outras pessoas que não são fumantes e acabam tendo uma postura de fumante passivo é e que também prejudica essa outra pessoa né exatamente essa edição do link record news fica por aqui quer sugerir algum assunto para o jornal mande uma mensagem para o nosso whatsapp participe nas redes sociais use a hashtag link record news e acesse também a nossa página no facebook e no nosso twitter entre na página da record news no portal i7 o link record news vai ar em duas edições às 11 da manhã e às 3 da tarde record news informação para você crescer até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto